Bom dia Guilherme, bom dia, já começou o vídeo, vai estar frio em São Paulo, demais, só Caetano está um gelo, complicado, nada mais nada menos agora daquela esquentada no dia, aquele trem, partiu, fiquei nada menos, nada mais nada menos, nosso mestre, vamos começar já, tá valendo? Muito bom, fala galera da Max, eu estou com o Gnome hoje, e a gente vai fazer um treino de perna, se você tem dor no joelho, você vai conseguir fazer, vamos lá, então tá, por que isso está acontecendo? Bom, o Gnome está com o joelho um pouco inflamado, eu estou em baixa caloria, vocês sabem que estou brincando com o Júlio e com o Renato para ver o que acontece nesses 60 dias aí de preparação, então também não dá para ficar estourando de carga, e não porque a gente não consegue fazer, isso é uma coisa importante para você, quando você estiver competindo, você vai notar que a chance de você se lesionar, é sempre mais próximo da competição, por que? A caloria está lá embaixo, e por mais que você não consiga fazer muito trabalho, existe um importante déficit de capacidade de recuperação, e isso é importante, porque se você leva isso de uma forma mais leve, o que acaba acontecendo é que, por conta da motivação, de você estar esperando que o campeonato se suceda bem, você acaba passando o limite, não daquilo que é o necessário para o seu corpo desenvolver, mas daquilo que é o seu corpo precisa para se recuperar, e aí a coisa fica complicada, essas pequenas lesõezinhas, elas vão judiando de músculo tendinho, de aparelho tendinho, de aparelho muscular, e isso vai fazendo com que você perca ao longo do tempo capacidade de contrato, acho que você já deve ter visto pessoas na academia, que o cara treina antes e parece que a musculatura em vez de evoluir, ela involui, ele está cada vez piorzinho, muitas vezes acontece por causa disso, excesso de motivação, falta de planejamento, isso não dá para fazer, então o que a gente vai fazer hoje? Vamos fazer um treino de movimentação, vamos trabalhar amplitude, vamos trabalhar posterior de coxa, que ajuda a proteger o joelho, e vocês vão acompanhar esse treino, que tal? Mas se você já chegou até aqui, não esqueça, inscreva-se no nosso canal, liga as notificações, e claro, se você não gostar de alguma coisa, deixe seu comentário, é mais fácil do que deixar o polegar para baixo, a gente não vai saber o que você não gostou, né? Então, deixa aí, a gente lê tudo, você lê? Eu leio sempre, eu dou uma olhada nos comentários. Eu também, às vezes eu espalho um ou outro. O Han está rindo, mas é verdade, né? Então, cuidado, vocês vão magoar meu coração, eu vou magoar o de vocês também, com força. Eu vou magoar meu coração, eu vou magoar meu coração, eu vou magoar meu coração, A sua 100% evoluiu, a sua proteína é de todos os dias. Qual é a sua meta? Bom, galera, vocês estão vendo de não fazer o aquecimento em panturrilho. Por que a gente começa com o panturrilho? Uma questão muito simples, porque se você não começar com o panturrilho, você não vai fazer, tá bom? Então, vamos ser sinceros nós aqui, e a gente coloca propositalmente, por quê? Além de ser uma coisa que você não vai fazer se você deixar por último, duvido que você faça. Se você faz, deixa aí nos comentários. Quero ver quanta gente é capaz de fazer o panturrilho no final dos reinos de perna, tá? O Gnome, ele faz fazendo um pico de contração no final do movimento. Isso é uma das coisas que a gente costuma falar que são os bons hábitos da musculação. Então, se você perceber o jeito que ele contrai, ele faz toda a amplitude de alongamento, faz a extensão plantar, e aí o que ele faz? Ele dá aquele tipo pulinho, aquela contraçãozinha a mais. Sempre que você puder usar esse recurso, esse é um recurso que ajuda muito, principalmente em panturrilho. Mas por que é legal você também começar por panturrilho? Porque a musculatura do tricepsural, ou seja, dos três músculos que compõem a perna, né? Porque a perna é isso, isso é coxa, né? Por mais que a gente chame de treino de perna, para falar a verdade, para os puristas, né? Perna é isso, isso é coxa. Essa musculatura, ela ajuda na flexão do joelho. Então, a gente já começa a aquecer o membro inferior, treinando as habilidades de flexão do joelho. E por que elas são tão importantes? Porque todo mundo pensa intuitivamente naquilo que são os exercícios para fazer a extensão do joelho. E a gente machuca o nosso mecanismo extensor, principalmente pela dificuldade que a gente tem em ter equilíbrio entre a força do anterior e a força do posterior, tá? Então, eu não tenho uma coxa grande, tipo o Júlio, dos meninos, dos outros atletas, inclusive a sua, não dá. Mas eu tenho uma coxa que é meio a meio. Então, o que eu tenho de anterior, eu tenho mais ou menos de posterior. Isso protege o meu joelho de lesão. Protege, mas não quer dizer que eu não tenha. Por quê? Como eu comecei a treinar muito tempo atrás, e a gente nessa época que não tinha, YouTube não tinha, Google, a gente não tinha e-mail, para te falar a verdade. Não existia uma cultura de fisiculturismo que tivesse muito bem estabelecida no Brasil. E muito se misturava treino de força com treino de hipertrofia muscular. E é aquilo que eu costumo falar para o pessoal que pergunta. O treino de força, ele compõe o treino de hipertrofia, mas eles não são sinônimos. Você pode conseguir hipertrofia treinando força. Assim como você pode conseguir força treinando hipertrofia. Mas isso é mais ou menos o cara que estuda física para aprender matemática, ou estuda matemática para aprender física. A coisa está meio perto, mas não é igual. Não tem. Olha lá, presta atenção. Vamos ver cadência. Vamos ver o que o gnomo faz de cadência. Um, dois, um, dois. Um, dois. Se você observar, a cadência do gnomo é mais ou menos de dois segundos para cada fase da contração. Dois segundos de extensão, dois segundos na contração, dois segundos no pico de contração e dois segundos no alongamento. Essa é uma cadência boa para você poder fazer um aquecimento legal. Se você precisa trabalhar um pouco mais uma articulação, que você esteja com dor, o que você faz? Você aumenta um pouquinho essa cadência, aumenta o tempo, e você consegue também trabalhar com menos carga. É assim que a gente faz em traspas mágicas para trabalhar com menos carga. Você melhora a sua função de cadência. Eu estou fazendo um tempo de excêntrica longa, um tempo de concêntrica curto. Então, eu vou tirar. Não para não, não para não, não para não. Tirei aqui. Vai. Só que eu quero a concêntrica rápida. Isso. Segura na excêntrica, a concêntrica rápida. E aí, aqueceu? Aquece, né? Sim. Achei que dá até para tirar o casaco, né? Já. Logo, logo. Galera, deixa eu ensinar uma coisa importante para vocês, tá? Guardar o peso. Ó, isso é muito legal. E assim, você precisa entender que as coisas, elas têm tamanhos, ó. E isso é um peso de 5, tá? Se você faz isso daqui, é a mesma coisa que você querer pegar uma bolinha e enfiar num negócio quadradinho. Você atrapalha as pessoas, porque vai ser difícil pegar o de 5 atrás. Imagina que a sua namorada ela queira treinar. E que ela não seja forte que nem você. Então, o que você faz? Você vê um slot vazio. Olha, 20. Mas como você é uma pessoa organizada, o outro de 20, você vai colocar onde? Junto com o de 5? Não. Você vai colocar junto com o de 20. Isso, assim. Por quê? Você guarda cueca junto com as camisas, misturada e embolada nas suas calças? Você não faz isso, né? Na academia, não faça isso também. Um físico organizado vem de um hábito organizado. Se você não sabe arrumar isso, cara, arrume. E se você é profissional de educação física, presta atenção. Você pode estar fazendo uma má imagem a respeito da sua capacidade profissional. Ninguém deixa passar um bagunceiro. Mesmo quem é bagunceiro. E muitas vezes o bagunceiro, ele reclama do outro. Porque só ele pode fazer bagunça. Dica de ouro, tá? Um oferecimento. Carlão personal. Carlão personal. Ele vai agradecer muito. E aí Se inscreva. Se inscreva. Você sente desconforto, porque a tua musculatura está comprimida, principalmente de paravertebral. Por isso que às vezes você está fazendo um agachamento e você precisa se esticar, porque está tudo comprimido. Aqui, que é o famoso burrinho ou o donkey calf, você apoia a lombar aqui e você tira essa compressão axial da coluna. Por isso que eu gosto muito de fazer panturrilha com o joelho estendido aqui, em vez de fazer apoiado aqui. Exatamente. Pode ver que às vezes você vai colocar mais carga, você faz isso daqui. Isso pode precipitar uma lesão de coluna em situações muito sujêneres, que não é a realidade do dia a dia de quem treina. Isso pode acontecer. Só que é desconfortável. E aí, o que é a diferença de você treinar, por exemplo, como a gente aqueceu na cadeira com o joelho fletido e aqui com o joelho estendido. É a forma que a musculatura do tríceps oral funciona. Então, o que é você fazer um bom aquecimento articular? É você trabalhar repetição sem carga, por quê? Porque esse movimento de tensão, de pressão que você tem de momento nulo, ou seja, isso é translação. Isso não é bom para articulação. Isso é ótimo para articulação. Quando a gente está com grandes cargas, a articulação faz um pouco isso. É o que machuca a nossa cartilagem e leva, por exemplo, para um quadro que você já ouviu falar, que se chama condromalácia. Então, a gente faz muita repetição sem carga para fazer muito isso aqui. Por quê? Porque isso estimula que as camadas mais superficiais da cartilagem, ela concentre bastante água. Você ganha até 0,1 milímetro de espessura da sua cartilagem sempre que você faz esse aquecimento. Então, nós vamos treinar a perna. Beleza. Vamos fazer um aquecimento decente para o joelho. Vamos começar das estruturas mais profundas. Então, primeiro a gente começa da cartilagem, depois vai para a tendão, depois vai para a múscula. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti Bom, aqui a gente vai fazer com o elástico, porque em específico a gente não tem uma máquina para fazer isso aqui. Alguns lugares tem, né? Ela é um apoio para você fazer a flexão do quadril sem você precisar mexer com o joelho. Então a gente vai fazer aqui no elástico mesmo, esse movimento. I'm walking on my own Not a soul inside, I'm standing alone I don't know where I wanna be All I care about is how I'm gonna be clean Nothing more I need Treino de hoje, como a gente está com o joelho prejudicado, o que a gente vai fazer? A gente vai aquecer o quadríceps e treinar melhor o posterior de coxa, tá? Então o primeiro exercício que a gente vai fazer Você prefere a gente aquecer o quadríceps de uma vez e depois só treinar posterior? Ou você prefere começar pelo quadríceps, porque no começo do treino a gente tem mais força para isso e depois a gente termina com o extensor? O que você prefere? O segundo exercício Então tá bem, a gente termina com o extensor Pode ser Então o que a gente vai começar? Vamos começar com o stiff? Por quê? Caralho, como isso não é? Para você... Para você estabilizar o stiff legal aqui, você precisa usar o quadríceps. Não tem como você não usar, não tem como você relaxa o quadríceps e faz. Não, ele está aqui, você contrai tudo, preferencialmente o posterior, traz, mas você tem esse encaixe. Movimento total, tá? Então a gente começa com esse, até para a gente aproveitar o que a gente já aqueceu. Vamos daquele lado. Só que nessa sistemática de treino, o que acontece? A gente tem que pensar em eficiência, tá? Eficiência é o seguinte, nem eu nem você podemos ficar aqui indefinidamente treinando. Por quê? Lesão, energia disponível, são fatores que vão determinar o nosso desempenho. Então, o que é isso daqui? A gente tem três séries para usar o máximo possível daquele músculo. Perfeito. Não é a carga, é o tempo sob tensão. Então o que você vai fazer? Você vai prestar atenção. O tempo todo, se você está fazendo essa contração direito, se está com energia suficiente e não deixar sobrar. Falha, não é o que a gente vai fazer no primeiro exercício. Se a gente falhar logo no primeiro exercício, todos os outros que a gente vai fazer na cadeia sequencial, eles não vão ficar legais. Então o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar sub-máximo. Vamos trabalhar com uma coisa que chama repetição reserva. Então se você sente que você faz burro, no máximo 15 repetições, a gente vai trabalhar com 10, 12. Por quê? Porque a gente não pode deixar chegar na falha técnica. O que é a falha técnica? Falha técnica é quando você deforma o movimento, modificando a cadeia muscular utilizada para conseguir fazer aquele movimento geral. Então, sem deformar, sentiu que vai deformar? Acabou. Isso é falha técnica. A gente vai trabalhar sempre nesse limite. Olha que lindo isso aqui. Tipo... Tipo... Na boa. Tipo... Tipo... Eu vou te mostrar aqui um movimento sólido, porque isso é uma outra coisa que eu vejo porque o pessoal, não tenha dúvida, mas associa sempre a carga, 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 cara, a carga só é tua amiga até você começar a fazer o movimento errado, começou a fazer o movimento errado, a coisa se perde, se você olhar os grandes fisiculturistas, se você olhar o Eduardo Corrêa treinando, ele treina todo rígido, todo contraído, isso é uma das coisas que eu aprendi dele e que sempre interferem no meu jeito de treinar para eu saber se a qualidade daquele meu treino foi boa ou não, eu tenho que ter uma visão crítica sobre isso, porque eu treino sozinho, dessa forma, se eu consigo sentir o que eu estou fazendo a cada repetição, é por isso que eu falo para você de eficiência, se você estoura na carga ou faz muita velocidade, você perde essa eficiência, e você vai ver que quando a gente faz um movimento todo travado, você vê o corpo inteiro, eu vou pegar esse exercício, que é o stiff, que você usa o tronco só como meio de criar uma carga para o posterior de coxa trabalhar, e você vai ver que não é só a perna que está trabalhando, mas todo o dorsal, todo o bíceps, tudo está trabalhando, vamos lá, você vai ver que na verdade, quando você está treinando um segmento, principalmente exercício básico, lembra que a gente tem exercícios básicos e analíticos, básicos que a gente faz o peso, analítico que a gente faz na máquina, você tem a possibilidade de trabalhar o corpo inteiro com tensão, parou, vai fazer stiff, você não vai pegar mole aqui, não, você vai pegar, contraiu, você tem tudo sob o seu controle, ombro, dorsal, não porque você vai treinar a perna, que o resto está mole, e aí descer. Por isso que muitas vezes, quando você faz um treino bom, você fala, nossa, mas eu estou sentindo outras partes, por quê? Porque você realmente usou toda a sua capacidade física para fazer aquilo, você treinou rígido, você segurou o abdômen, segurou o seu corpo, você usou a sua musculatura estabilizadora para favorecer aquele movimento, por isso que você vê que tem cara, por exemplo, que só faz supino, que tem um ombro e um braço sensacional, ele sabe fazer isso, isso é uma coisa importante, vai! Bom, fizemos um exercício de posterior de coxa, de puxar, agora a gente vai mudar a alavanca, nós vamos fazer um exercício, que é um exercício básico, antigo, pouca gente faz, mas cara, ele ajuda muito, não só trabalhar o posterior, mas glúteo, e consegue também trabalhar um pouquinho melhor a região lombar baixa, então é um exercício que te ajuda, na realidade, manter a saúde daquilo que é o seu corpo, então, treinar com o corpo encaixado, fazendo o mesmo movimento do stiff, só que, em vez da carga estar aqui na frente, que é fácil de equilibrar, a gente vai colocar nas costas, que é difícil de equilibrar, a dificuldade é mais uma dificuldade técnica, agora, o esforço, você vai ver que, por mais que seja menor carga, ele é quase a mesma coisa, então você vai aproveitar bem. Vai lá. Mais um. Vai. Isso aí. Primeira vez que você faz, dois, foi muito bem. Como a primeira vez que você faz, o movimento está correto, perfeito. É isso que a gente fala de inteligência motora, né? É isso que conta muito no atleta, quando ele consegue observar o movimento e copiar ele. Na musculação, parece que isso é fácil demais, por isso que muita gente tenta e não consegue ir para frente. Mas eu comparo sempre com os pacientes e falo, olha, se você e eu formos assistir uma peça de balé, a gente vai ver a bailarina fazendo o rodopio. Nós vamos entender cognitivamente. Isso é um rodopio. Isso não quer dizer que a gente saiba reproduzir o movimento. Se a gente for no circo, ver o acrobata dando uma cambalhota. Entendemos cognitivamente. E isso é uma cambalhota. Não quer dizer que o nosso corpo seja capaz de fazer isso. O problema da musculação, Guilherme, é que são movimentos teoricamente simples. O que é complexo é a nossa forma de conduzi-los. Por quê? Porque a gente quer usar o músculo certo para fazer o efeito certo. É essa hora que o pessoal vai na academia para levantar peso, sendo que devia ir para a academia para contrair o músculo. E é por isso que você vê tanta diferença de atitude das pessoas. De novo, quero que você preste atenção no corpo. Quero que você preste atenção na posição do quadril. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Segura o quadril, segura o abdômen. Faz o movimento e se desafia na amplitude, aqui a amplitude é mais importante que a carga. Ele estava dando uma aula aqui de como colocar os pesos iguais junto com os pesos iguais. É difícil colocar 20x20 e 10x10? Não é gente, aí o Carlão é chato. Obrigado pai, eu te amo. E que teta, que teta de qualidade. Até guardando a barra é bonito. Olha, não é sério, você vê que quando ele guarda a barra tem uma contração. Olha lá. Desgramado melhor barra. Tem que respeitar. Olha aí, meu irmão. Ah, pose da barra. Não, não tem pose nenhuma aí. Até cagando os físicos fica bonito, com certeza. Não tem como. Cagando força abdômen. Agora, não vamos olhar de suar as máquinas do Titi Renato. Vamos lá. Fizemos posterior de coxa, usamos dois exercícios que são básicos. Por mais que o stiff a gente tenha utilizado o smith press, o objetivo era a gente conseguir isolar um pouquinho mais, que necessariamente a gente não faria com a barra livre. Então, isolamos melhor. Vamos trabalhar ele livre, com uma carga um pouquinho menor, para fazer o bom dia e um exercício que você não tinha feito. E foi muito bem. Parabéns. Parabéns mesmo. Baita inteligência motora. Isso, com certeza, é uma das coisas que mais conta naquilo que é a sua capacidade de desenvolver indefinidamente. Você controla o que você está fazendo. A consciência corporal dele é muito boa, né? Exatamente. Isso é uma característica de todo atleta. Todo atleta bom, ele tem uma boa consciência corporal. Cara, é bonito você ver o cara treinar. É, é tipo cair. Eu gosto de ver ele treinar. É bonito. Tem gente que treina feio, né? E é surpreendente, porque mesmo assim consegue fazer um físico diferenciado. Mas tem gente que treina bonito, aí você fala, merece o físico que tem. Eu realmente admiro. Daí, trabalhamos esses dois livres. Vamos trabalhar um exercício analítico. Flexão de coxa normalzinho na cadeira flexora ou na mesa flexora. O que eu prefiro? Eu prefiro a cadeira flexora. Eu sempre gostei mais da cadeira. Mas aí, o De Sales, conhece? Não. Então, vou te apresentar o Belmiro De Sales. Coloca aí, arroba Belmiro De Sales. Pra vocês verem o trabalho dele. Uma das publicações recentes dele, ele colocou um estudo sobre cadeira flexora versus mesa flexora. Mostrando que a cadeira flexora tinha vantagens de força em relação à mesa. E hoje, eu acho que você vai sentir isso. Por quê? O seu posterior tá bem aquecido. A gente fez um exercício que trazia de baixo. Fizemos um exercício que puxava de cima. Agora, a gente vai pegar e esmagar o restante que sobrou. Fizemos um exercício. Pra que você vai fazer uma coisa que te estressa? Acha uma coisa que você gosta. Ah, mas aí eu não vou fazer nada? Não, você só vai ter um pouquinho mais de trabalho procurando uma coisa que você gosta. É isso que você vai fazer. E aí, quando achar uma coisa que gosta, se nessa coisa que gosta, que pode ser até futebol, tá bom? Eu falo que futebol, eu tenho medo de futebol. Profissionalmente e pessoalmente, eu tenho medo de futebol. A verdade é essa. Até porque, cara, eu lutei Jiu Jitsu 12 anos. Eu nunca me desentendi com ninguém. Eu joguei três partidas de futebol. Arrumei três tretas tão grandes. O Kuro quase comeu. Não, comeu feio. Cara, eu não falo com essas pessoas até hoje. E espero que elas nem assistam isso daqui porque eu estou falando delas. Mas que seja futebol que você goste. Em algum momento, o futebol, ele vai te trazer um fortalecimento. Você quer escutar a história do futebol? Procura um cara que se chama Turibio de Barros. Ele foi o primeiro cara que botou uma academia de musculação dentro de um time de futebol. Na época, estamos falando anos 2000, São Paulo Futebol Clube. Então, o doutor Turibio, ele foi contra a corrente de tudo e foi o primeiro CT que tinha de time de futebol que tinha uma sala de musculação muito bem equipada. Antes, proibido o jogador de futebol fazer musculação. Então, tem uma era pré Turibio, uma era pós Turibio. Mesmo que você faça futebol, você vai arranjar um dia que você vai fazer uma vez musculação, duas vezes por semana. E aí fica uma coisa razoável, mas pelo amor de Deus, não faz uma coisa que você não gosta para fazer mal feito. Isso é para a tua vida, é para a tua qualidade de vida, para você ser feliz. Faz uma coisa que você te deixa feliz. Transar é óbvio. Só faz uma dieta e transa, velho. Tá bom. Até porque quem transa não incomoda ninguém, cara. Ninguém. Né? Você concorda com isso? Deixa nos comentários aí abaixo. Beleza as pernas. Eu vou te contar uma só que eu fiz. Eu estava de zagueiro. Nisso, eu fui receber uma bola aqui. Aí veio um cara me dando uma voadora no joelho. Nossa. Lembra a história que eu te falei do leamento cruzado anterior? Eu já me imaginei na sala de cirurgia, sendo anestesiado, passando pela cirurgia, ficando com a dor pós-operatória. 24 horas sem poder ir no banheiro cagar sentado, ter que ficar cagando na comadre. Cara, tudo isso já veio na minha cabeça. Eu falei, meu... Quando eu olhei para o cara e olhei no chão, que ele estava assim... É... Foi jogo de... Parecia que estava em câmera lenta. Foi jogo de corpo. No meio do corpo eu já virei um tapão nele. Blá! Caralho! Ah, cara. Veio gente de tudo que era lá. Brotou do chão, cara. Caralho! E o louco sou eu! O errado foi você veio. O cara queria me fazer uma lesão pré-artrósica que em 20 anos ia me fazer bater duas ou três próteses de joelho. Caríssima! Nossa! Cada prótese, só o material custa uns 50 pau, fora a cirurgia. Internação, honorários médicos, blá, blá, blá. Uhum. Anestesista, enfermagem... Cara... Essa conta veio na minha cabeça. Eu acho que um tapão ainda saiu barato. Eu devia ter dado três. Mais barato que a prótese. Porra! Ó... Como está o joelho? Está bem? Estou sentindo ele bem estabilizando. Então, está bom. Ele estabilizado, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um movimento contrário. A gente vai usar o leg press para fazer um trabalho geral. Uhum. Então, o que a gente vai fazer? Vamos aquecer no extensor de coxa, com carga, série baixa. E aí, a gente faz o leg press na sequência, para ter na mobilidade. Por que a gente vai fazer isso? Porque se a gente for treinar quadríceps no leg press, a gente vai colocar uma carga que provavelmente o nosso joelho, ele vai reclamar. Então, a gente dá aquela cansada no quadríceps. Essa técnica chama pré-exaustão. E aí, a gente vai pro leg press para treinar a coxa de uma forma mais homogênea, mais inteirinha. Eu vou pegar aqui. Uhum. Eu vou pegar aqui. Ok. Encantado. Eu vou pegar aqui. Ah, ok. Vamos lá. Unilateral. lateral, um lado você vai segurar a extensão, você vai fazer o outro, beleza? E aí troca. Como está o joelho? Nada de dor? Incômodo? Maravilha, isso que a gente queria. Agora vamos para o leg, que vai ser a prova de fogo, porque o leg a gente vai treinar a flexibilidade. Perfeito. Quanto que você costuma fazer o leg aqui? Com peso leve e média 300. 200, 200. Fala a verdade. Não, o máximo tipo 500, 600, mas quando eu trabalho com muita carga. Porém eu não costumo fazer isso por causa do joelho. Então, o que é o objetivo? Eu quero que você sinta a mesma coisa que você sente nesse exercício fazendo com 500, só que a gente vai fazer com 160. Algumas razões. Primeiro, é o penúltimo exercício da nossa série. Como a Físio te falou que está te faltando adutor, a gente vai terminar com o adutor. E aí, o que a gente vai treinar com isso daqui? Vamos fazer força com flexibilidade. Então, o que eu vou querer que você faça aqui? Amplitude. Tá? Leg, então. Pra quem não é novato, né? Se você é beginner, vai fazer aquele legzinho soluto, né? Não vamos fazer essa porra. Faz uma panturrilha. É, uma panturrilha. É, uma panturrilha, né? Leg rilha, sei lá. A gente vai fazer amplitude total. Colou a lombar no banco, né? Porque o pessoal gosta de falar, ah, o tilt da lombar. Cara, esquece isso. Esquece. Você precisa de mobilidade. Se você tá tendo dor pra fazer um movimento que é um movimento natural, você tá machucado. Tá? Então, pé colado numa posição média. Estendeu. Você sabe que ele tá legal quando você estende e você sente a musculatura do posterior sendo alongada, tá? E aí? Quanto que é amplitude? O máximo que der. O que seria o ideal? Que você encostasse a coxa no ombro. Caralho, dá pra fazer isso? Dá. Você tá em 90 graus. Você tá sentado. Tá? Então, desceu aqui, ó. Um. Na manha. Dois. Uma pergunta. Tentando fazer esse movimento com essa amplitude, porém com muita carga, isso pode ser prejudicial? Se você tem dor. Se você tem dor, sim. A resposta tá na dor. Entendi. A dor, ela é um sinal de que você tá tendo prejuízo. E aí você tem que resolver o que causa dor, pra você voltar a fazer um movimento que você não deveria ter dor, sem dor. Entendi. Por mais que a carga tenha de alto. A dor, ela não é o problema. A dor é o sintoma do problema. Entendi. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí? Tchau, tchau. Sentiu a coxa? A chaka cufti. E o joelho? Zero. Zero. Ô, músico, você é uma forma de roubar, hein? Por quê? O seu peito é muito grande. É muito grande. Você encosta o seu joelho antes. Você consegue encostar antes. Eu faço menos amplitude e dou aumento a peitada, né? É uma forma dele. O seu treinamos pra caramba na adução. A gente só vai dar aquele tapa na cadeira adutora. Então, o que você vai fazer? Dez repetições, segurar dez segundos em isometria, dez repetições, até dar quarenta repetições. Tá bom. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por isso que é pra acabar. Gostou? Gostei bastante. Chega. Deu. Deu. Você precisa comer, cabra. Deu. Duas horas e dez de treino. Você liga aqui. Duas horas e dez. Tempo aí. Treino de perna que a gente fez. Nosso passo. Na manha. Então, assim. Isso daí é o que eu tenho feito quando eu vou treinar anterior e posterior, ênfase em posterior de coxa. Aí eu deixo o anterior só pra fazer aquele arremate do treino de coxa. Usando, como você viu, a cadeira extensora como um pré-aquecimento, aliás, uma pré-exaustão do leg press. E aí o leg press eu não trabalho com carga. Eu trabalho com amplitude. Eu consigo trocar isso. Por quê? Pra mim é menos lesivo. Então, o que eu te mostrei hoje, Guilherme, é uma adaptação que eu faço, pra mim, de acordo com as lesões que eu carrego, o objetivo que eu tenho, a situação alimentar que eu tô passando nessa fase e que eu acho que talvez possa ser uma ideia pra você guardar lá na sua biblioteca de treino, pra, de repente, numa situação como essa, você puxar alguma coisa e tirar uma ideia pra você fazer pra você. Vai ser bem útil, né, por conta do que eu tô sentindo algumas dores. Então, esse treino vai ser bem útil. Ainda mais a questão do aquecimento e tudo mais. Como eu falei, eu senti o joelho bem rígido, tipo, ele bem tranquilo, bem estabilizado pra eu conseguir treinar. Até com mais carga, ou se não, com uma, sei lá, aquecidade mais alta. Com mais flexibilidade, com uma amplitude maior também. Ainda mais a amplitude do leg, eu jamais imaginaria que eu conseguisse chegar até aqui, sabe? E trazer lá de baixo, empurrando certinho o quadricípio aqui. E você vê que o desgaste que você tem é muito grande. Semelhante em intensidade àquilo que você tem quando você coloca muita carga, só que você percebe que você não precisa ter dor pra fazer isso. Sim. E o sinal pra hipertrofia tá mantido. Sim. Por quê? Porque você tá tendo contração, você tá tendo tempo sob tensão, tá tendo uma estimulação adequada. Eu sinto o quadricípio bem duro, bem estimulado. Obrigado. Eu que agradeço. Foi baita treino hoje, final de semana, pernão, treino pra duas horas e dez, tá? Pra vocês terem uma ideia do que a gente tem feito. Pra vocês colocarem na bibliotequinha de treino de vocês, coloca o treino que o Muzi faz quando ele tá com dor no joelho. Põe lá, deixa guardadinho. Deixa o seu comentário aqui, se você não gostou de alguma coisa. Se você gostou, clica no curtir. Lembra de se inscrever no nosso canal. Quanto mais você interage com a gente, mais a gente interage com você. Essa é a troca, pessoal. É pra isso que a gente tá aqui. Valeu? Até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho